Olá galera no meu canal, eu sou TomGaming, hoje estamos aqui e eu bati 40 inscritos, obrigado aí quem se inscreveu no meu canal, agora eu vou botar aqueles que estão inscritos no meu canal, vou botar agora, e botar uma música, obrigado por tudo, e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí